Eu sou uma companheira de outro mundo, nós compreendemos que a gente tem um delegado de U.E.A. no dia livre, onde não tem 10 membros, mas não tem um dia livre para atender um assunto sindical conjuntamente com a gerencia de Almar. E nossa visa é coisa que distingue. A gente precisa de uma coisa mais boa, que está representando a trabalhadora atualmente, então, apesar de ser, você está seguindo a escola com U.E.A. E o sindicato está, não. E agora nós temos um problema para compreender algo, pois aí nós jurizamos também e nós estamos estudando a situação muito profunda, prometemos que nós chegamos a uma conclusão e para nós firmarmos, nós temos um coisa que nos acharmos, nós temos um ponto de acordo com o que nós firmamos também. e nós temos uma questão que nós chegamos a firmar, então, depois vai informar os membros, não. Não, nós informar os membros, não, consultar com nós, por mim, e depois de ser, nós temos um backpapo. Então, agora, se nós temos um consenso, conjuntamente com os membros, não, nós chegamos a firmar um acordo. De uma maneira que nós temos um trabalho, no ano passado, com a U.E.A. não se compreendeu completamente por mim, e nós temos um problema também que não é violado o próprio estatuto, não, segundo nós temos um trabalho. e nós temos um trabalho que é um trabalho que é um trabalho que é um trabalhador, que é o próprio presidente da U.E.A. atualmente, a violar, e nós temos uma nota de nós, e nós temos uma informação que nós temos de um trabalho que não é informado da competência do MPI Almarta e da SAC, então, nós temos uma boa nota de um trabalho que está fazendo, e nós temos uma boa nota de que está violando o tratado internacional. cidade.